Congresso Internacional do Medo Carlos Drummond de Andrade Provisoriamente não cantaremos o amor Que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos Cantaremos o medo Que esteriliza os abraços Não cantaremos o ódio Porque esse não existe Existe apenas o medo Nosso pai E nosso companheiro O medo grande dos sertões Dos mares Dos desertos O medo dos soldados O medo das mães O medo das igrejas Cantaremos o medo dos ditadores O medo dos democratas Cantaremos o medo da morte O medo de depois da morte Depois morreremos de medo E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas E medrosas E medrosas E medrosas O medo dos que não se tornem O medo das igrejas O medo dos que não se tornem